Oi! Estamos aqui em... Camden... Camden... Now... Essa é pra você, Dani. Tá tocando um som da Janice. Tu já foi a algum lugar no Brasil e sentou que tava tocando um som da Janice? Não, né? Essa é pra ti. Beijo. Tchau. Morrendo de saudade. Um pouquinho do Merchandise, hein? A gente tá no Starbucks. Calma. 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 Calma.